É como eu costumo dizer, não adianta a gente fazer isso com muita pressa, porque não vai dar certo. Temos que fazer com calma, com paciência, porque a gente consegue cumprir os nossos objetivos. Na medida que a gente for fazendo com calma, o trabalho vai evoluindo e a gente vai ver um resultado excelente. Bem, amigos, que saiba, hein? Já lixei toda essa parte daqui, olha. E agora eu vou lixar toda a parte da frente. Já tirei aqui a fechadura, a maçaneta. E agora, vamos à obra? Então, amigos, olha só, já estou preparado. Vamos embora? Vamos em frente? Bem, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só. Sabe quando você está com uma ideia e aquela ideia não sai da cabeça e você quer mudar tudo? É exatamente o que eu quero fazer. O que eu vou fazer? Eu tenho as minhas portas todas escuras, olha só, com as maçanetas douradas. Gente, acho que a pior parte é lixar. Depois, o trabalho flui com calma e na boa. O que eu vou fazer? Eu vou mudar isso tudo. Eu vou pintar essas portas de branco e vocês vão acompanhar comigo. Vou trocar essas maçanetas, olha só, essas fechaduras, como chamam. E vocês vão acompanhar todo esse trabalho. Vou pintar esse portal todo aqui, olha. E vocês vão acompanhar essa decoração desse corredor aqui, dessas portas, que vai me dar um pouco de trabalho, né? Mas vocês vão acompanhar comigo e vamos ver como é que fica. Então, é isso. Vamos colocar mãos à obra. Vamos lá. Vamos lá. Essa ricota aqui com essa geleia de laranja. Bem, não tem para ninguém. Olha só, maravilha dos deuses. Eu até esqueço que tem aquelas portas todas para me lixar, gente. Sinceramente. Bem, eu sei que não vai ser fácil, né? Porque vai ter que pintar toda essa parte, todo esse beiral aqui. Eu sei que vai dar um pouco de trabalho. Mas, olha só, vamos a isso. Vou trocar as fechaduras, essa maçaneta. Vou trocar tudo isso. E a gente vai ver como é que vai ficar. É verdade, amigos. Olha, eu fui buscar muita informação. Eu fui buscar profissionais, né? Para me explicar como é que eu devo fazer, como é que eu devo proceder, né? Eu estou muito animado. E vocês vão acompanhar comigo aqui esses vídeos, né? Dessa transformação, dessa decoração aqui, olha. Essas portas de branco. Vamos lá ver como é que vai ser isso. Bem, amigos, portas não faltam para pintar e eu estou super animado. Mais um dia, eu já estou aqui preparado. Preparado? Preparadíssimo, né? Bem, eu nunca pintei uma porta na minha vida. Mas, eu acho que chegou a hora. Chegou a hora. Vou pintar uma. Uma não. São várias portas. Mas, enfim. Vamos começar? Vamos à obra? Eu andei vendo vídeos. Conversei com alguns profissionais da área. E eu acho que eu vou conseguir. Vamos lá? Vamos tentar? Bora? Pegar as ferramentas aqui. Lixa. Vamos embora. Vamos em frente. Coragem, coragem. Vamos aqui começar a lixar por aqui. Coragem, coragem. Vamos em frente, olha. Bem, amigos, que saiba, hein? Já lixei toda essa parte daqui, olha. E agora eu vou lixar toda a parte da frente. Já tirei aqui a fechadura, a maçaneta. E agora, vamos à obra? Coragem. Coragem. Não é fácil lixar, gente. Se não tivesse... Eu também não usei uma lixadeira elétrica, porque senão vai pó pra todo o ar e complica mais a situação. Por isso, eu preferi usar a lixa normal e força no braço. Bora lá. Tenta passar a lixa assim, olha. Só numa direção. Gente, eu tô fazendo como eu aprendi, olha. Eu tô dizendo que tá certo, né? Passar assim na mesma direção, olha. Olha só, gente. Pausa. Sinceramente, olha. Não é só pintar, pintar, pintar. Tô muito cansado, sinceramente. Tô muito cansado. Lixar é bem complicado, né? Olha só. Tô colocando aqui uma geleiazinha assim, maravilhosa. Olha só. Olha, nem sei, nem sei, nem sei. Eu só trabalho, trabalho. Fui inventar. Tô colocando aqui uma geleiazinha assim, maravilhosa. Essa receita que eu fiz aqui. Deliciosa. Eu tenho essa receita aqui nos meus vídeos, hein, gente. Vem lá, vem lá que você já tem, olha. Vou colocar aqui um pouco de ricota também, que é super bom com waffles. Olha só. E já fiz aqui uma bagunça. Gente, já é o cansaço. O cansaço me dominou, né? Gente, acho que a pior parte é lixar. Depois, o trabalho flui com calma e na boa. Vamos lá. Essa ricota aqui com essa geleia de laranja. Bem, não tem pra ninguém. Olha só. Maravilha dos deuses. Eu até esqueço que tem aquelas portas todas pra me lixar, gente. Sinceramente, sinceramente. O que é que eu fui inventar? Depois eu tenho que voltar lá pra acabar de lixar aquelas portas. Beleza, tô na primeira, né? Situação. Hum, hum, hum. Maravilha. Gente, vocês podem fazer essa receita. Essa receita tá no meu canal, olha só. Com essa geleia maravilhosa de laranja. Gente, parece um pão de ló, olha aqui. Olha só. Agora eu não consigo parar de comer, olha só. Vou ter que voltar lá. Acabar de lixar aqui. O que é que eu fui inventar? Aquela situação. Vamos lá. Eu agora aqui começo as partes de cima. Depois vou fazendo as partes de baixo. Aí eu posso trabalhar sentado, né? E assim vamos descobrindo a nossa melhor forma de trabalhar. Vocês vão acompanhando aqui esses vídeos maravilhosos. Essa ação, né? Moragem é ação. Vamos lá. Gente, a pior parte é essa parte aqui. Isso aí. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Olha só gente, tá super fofo, olha. Bem amigos, esse lanchinho tá maravilhoso. Mas sabe o que a gente vai fazer agora? Eu vou descansar. Porque eu preciso. Eu não aguento mais. E amanhã continuamos esse vídeo bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Dê um gosto. E ativem o sininho pra vocês receberem notificações dos novos vídeos. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau. Então agora eu vou cortar aqui o meu waffles maravilhoso. Porque lixar, gente. A parte pior é lixar. Sinceramente. Sinceramente. Bem amigos, agora é a hora da verdade. Não dá mais pra voltar atrás. Essa cor vai desaparecer. Eu vou dar um primário. E vamos iniciar essa pintura. Essa maravilhosa porta em branco. Tô consciente do que eu quero. Vamos ao branco. Vamos dar esse primário. E vocês vão acompanhar aqui essas obras. Então amigos, olha só. Já tô preparado. Vamos embora? Vamos em frente?